vamos falar do Nego Di Nego Di é um personagem que vocês conhecem, saiu ali é o inimigo do humor ele foi cancelado num dos Big Brothers que teve muitos cancelamentos, foi um Big Brother muito complicado, que tinha nossa querida cantora que agora me deu um branco esqueci o nome dela, Mamacita Carol Conká maravilhosa e teve o Nego Di ali naquela edição o Nego Di depois teve vários problemas com a justiça com a Tazueira depois espalhando fake news durante as enchentes do Rio Grande do Sul é uma figura desprezível é uma figura que tem muita coragem de falar tudo e se expõe da pior maneira possível e está sempre sempre em treta de produto que não entregue em golpe de não sei o que e tal e agora aconteceu da esposa dele e ele serem investigados em operação por suspeita de lavagem de dois milhões de reais vamos ver um videozinho aqui da Globo News falando sobre essa prisão depois eu leio mais e a gente tem mais mais subsídios aí para falar sobre o que está acontecendo aí nesse caso do Nego Di que não é a primeira não é a segunda não é a terceira a Fernanda Melchiona fez uma thread ali no Twitter e no Instagram mostrando todos os casos todos os problemas que o Nego Di tem com a justiça e é um típico bolsonarista não podia ser diferente disso um trambiqueiro um do Rio Grande do Sul que aponta que o influenciador digital Nego Di e a mulher dele são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul operação que acontece em Santa Catarina viu gente o que essa operação está apurando a suspeita de lavagem de dinheiro dois milhões de reais depois da promoção aqui a gente está vendo a foto dele mas é uma lavagem de dinheiro depois da promoção de rifas virtuais ilegais então os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão lá no litoral catarinense e aqui você tem os detalhes olha só segundo o promotor de justiça responsável pela investigação Flávio Duarte dois carros de luxo dos investigados foram sequestrados e uma arma de uso restrito das forças armadas sem registro foi apreendida nessa operação fica um ponto de destaque mais detalhes você acompanha tem aqui o QR Code na tela aqui do seu ladinho e também você vê mais detalhes no g1.com.br e aqui a gente vê tem fotos né e eu quero imagens como diria Atena eu tenho imagens e vídeos como diria Léo Dias Nego Di expôs a ser investigado em operação por suspeito de lavagem de 2 milhões de reais para o Ministério Público o casal realizava rifas virtuais ilegais e não entregava prêmios às vítimas modus operandi do Nego Di né há muito tempo o Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou nessa sexta 12 hoje a Operação Rifas que cumpre mandado de busca e apreensão no litoral de Santa Catarina sempre Santa Catarina entre os investigados estão o influenciador digital e ex-BBB Nego Di e a esposa dele de acordo com o MPRS Ministério Público do Rio Grande do Sul o casal é suspeito de lavagem de dinheiro de 2 milhões segundo informado pelo Globo News Nego Di e a esposa teriam realizado rifas virtuais ilegais possíveis fraudes nas redes sociais os agentes envolvidos na ação buscam prova de que as premiações em dinheiro não teriam sido entregues às vítimas que participavam das rifas aqui o carro do Nego Di uma handover durante a operação dois veículos de luxo dos investigados foram sequestrados e uma arma de uso restrito das forças armadas que não possuía registro está aqui foi apreendida a influenciadora digital foi presa em flagrante por conta da posse do armamento a operação contou com agentes do grupo de atuação especial do combate ao crime o GAEP e da promotoria da justiça especializada criminal de Porto Alegre um humorista influenciador apresentador e empresário Nego Di ficou conhecido depois da passagem pelo reality show Big Brother Brasil em 2021 na época ele foi eliminado do programa com 98,76% dos votos com um dos recordes ali né de rejeição do programa tá aí o Nego Di da Tazueira loja que não entregava ar-condicionados ali também o cara tá sempre sempre cara é impressionante esse sujeito tá sempre ligado em falcatru o tempo inteiro o tempo inteiro e foi um dos caras que mais disseminou fake news ali durante as enchentes do Rio Grande do Sul também né é um método bolsonarista de fazer mas agora tá aí a esposa tá presa e ele vai ter que responder também por essa suspeita de lavagem de dinheiro de 2 milhões de reais lavagem de dinheiro é um crime que dá de 3 a 10 3 a 10 anos de cadeia e o Nego Di é um cara que gosta de xingar né ele é um cara que gosta de mostrar que ele é cabuloso que aquele é pá e xinga e não sei o que vamos ver agora como é que ele vai se ele vai xingar a polícia federal se os caras vão bater lá na porta dele ou se ele vai colocar o rabinho dele no meio das pernas vamos ver se ele vai ser todo cabulosão agora ele vai xingar os agentes e vai xingar o Ministério Público como é que vai ser isso aí agora Nego Di porque assim xingar a galerinha da internet que você xinga aí é fácil tá vamos ver agora agora você não queria estar nas Big Leagues você não queria agora você tá mano agora você tá aí lidando com polícia federal com crime de verdade vamos ver se você vai ser cabulosão mesmo todo arisco como você sempre foi aí ou se agora você vai ficar quietinho vai parar de tuitar vai dar uma segurada na sua onda aí né porque nunca falha essa porra hein Bezi nunca falha bolsonarista falador pagando de cabulosão você pode ter certeza que cara pode buscar que você vai achar pode buscar que você vai achar isso aí não surpreende né então vamos ver vamos esperar o que tem aí pra contar a mulher dele já foi presa é isso que você leu aí né já foi preventivamente sim por causa da da arma né que era irregular ele é uma arma do do exército da polícia né que foi apreendida ali na na investigação né qual que era o calibre você se leu aí não preste atenção direito deixa eu ver se tem aqui na é porque dá cautelar né aí dá cautelar aí cara você tá armado você tá sendo acusado de um crime tá armado e tá armado de forma ilegal aí isso aí já dá já dá cautelar vamos ver cara vamos ver o que acontece em seguida e é uma só fala aqui uma arma de uso restrito das forças armadas sem registro foi apreendida é então não era não era diríamos assim oitão canela seca sabe assim não tá aqui a foto ó o negócio é poderoso quem manja de arma vai saber eu não sei um caraca de eu não manjo um caraca de arma mas isso parece ser uma arma sofisticada assim né não é não é aqueles revolvinhos de bosta com silenciador e tudo mais aqui ó então mano tem silenciador do barato parece né aqui né tem um caninho aqui que tem eu também não sei porra nenhuma de arma posso tá falando a maior cagada do mundo mas eu tô acostumado a falar cagada mas parece ser um silenciador é e fala merda considerando arma também tá totalmente perdoado parece ser porra porque caraca mano essa galera tinha arma com silenciador em casa por quê é porque caso invadam a minha casa o cara tá invadindo a sua casa você quer matar ele discretamente é isso mesmo porra caraca silenciador é foda hein Bess não vou te falar mano então assim você vê que mano a galera que tem altos problemas aí olha o que vai acontecer aí cara já foi de arrasco vamos ver quais são os próximos passos aí é eu acho que o que deve acontecer aqui né nessa apreensão é ele se fazer de vítima né daqui a pouco tem vídeo dele aí você já não tem que também é uma pessoa que assim como o Pablo Marçal é difícil de aguentar essa galera falando cara é bem difícil assim você ter é puta tem que ouvir o Pablo Marçal falar tem que ouvir o Nego Di falar é só fingamento é só palavrão é só afrontamento é só mentira o tempo inteiro né então deixa eu ver se ele já falou alguma coisa a defesa dele falou não sei se ele vai estar mais quietinho agora justamente para não complicar ainda mais a vida dele né porque a defesa já falou a defesa fala o seguinte tá nesse caso do Nego Di e da esposa a defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público portanto qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia irreparável a imagem dos investigados esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno conforme o devido processo legal a defesa reitera a importância do princípio de presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade respeito aos direitos fundamentais aqui os um, dois, três quatro advogados já devia estar esperando alguma coisa que acontecesse como essa para ter quatro advogados ali à espreita já é uma pessoa que estava com o cu na mão exato não, cara é a resposta típica também aí da da defesa dele vamos ver o que acontece aí mas assim, cara não surpreende Bezzi não surpreende pagou de cabulosão fala palavrão xinga todo mundo que eu sou foda mesmo comigo tem café no bule aqui pode pá mano você vai ver que e falou que ia perseguir as pessoas armado ele falou ele deu uma declaração dessa durante as enchentes que ia comprar uma arma e ia perseguir as pessoas tá tem isso tem vídeo dele falando isso tá aí tem uma arma né na na casa dele então e sei lá cara não me parece ser uma pessoa muito estável psicologicamente tá pra dizer o mínimo não parece ser um cara que de fato tem altos problemas e enfim tá tá sempre a um passo ali de cometer uma barbaridade entendeu cara então não sei o que que essas essas investigações se isso for comprovado e ele for condenado lavagem de dinheiro é um crime sério não é algo assim trivial não cara isso aí pode dar anos e anos de cadeia vamos ver o que acontece a seguir vamos ver e aí Obrigado.